E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Jorginho Vlogs, trazendo pra vocês e, pô, antes de tudo, já se inscreve no canal pra nos ajudar, já deixa o seu like e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo meu, hein? E aí, fala pra vocês, família, que hoje a gente vai trazer um assunto diferente, vou pegar aqui o caderninho pra vocês, tá uma bagunça? Tá! Aqui, ó, já até assinalei aqui o X, ó, hoje eu vou falar sobre família. Então, bora pro vídeo! Então, pois é, eu vou começar com o primeiro de tudo, família, né? Então, tipo, família é... é um negócio que, tipo assim, família é um bagulho que é unido, né? Sempre bem... bem cheio de felicidade, alegria. Tem os seus momentos de tristeza, seus momentos de... de brincar, seus momentos de... de raiva, momentos de surtar. Toda família tem, tipo, tem isso, tá ligado? É... toda família tem... tem um parente, ou tem alguém que é meio... 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 meio louco da cabeça, meio, tipo... Como posso dizer pra vocês? Meio que... não é da cuca, né? Tipo, eu. Eu sou meio louco da cabeça. Eu sou um louco da... louco da cabeça da família aqui. Porque eu só faço palhaçada, só faço idiotice. Então, rapaziada, família... é... pra você poder formar uma família no tempo de hoje, em 2023, complicado, né? Complicado, porque tudo tá caro, é... leite tá caro, franja tá caro, comida tá caro, é... aluguel de casa tá caro, é... Você comprou uma casa tá caro, carro tá caro, é... mano... Tudo tá caro, ou... em hoje em dia, em 2023. Então, mano, pra você poder formar uma família, é... se... se estruturar bem... Mano, você tem que estar num serviço ali bem... bem da hora, ganhando bem também. A sua esposa também poder tá trabalhando... pra ajudar você também. Porque, tipo assim, família, mano... é... família é assim. Os dois se ajudam, os dois crescem. Não adianta um só trabalhar e o outro ficar, tipo... sentado assim, ó... No sofá, assim, ó... Tá achando que a vida é um morango. Achando que a vida é GTA. Não é bem assim, não, família. Então, tipo assim... Quando eu posso falar, família... Os dois trabalham, os dois crescem, os dois se unem, os dois vão longe. Um só trabalhando, um só... um só trabalhando e o outro não. Um cresce, o outro recua. O outro volta pra trás. Então, tipo assim, a família, mano... A família tem que ser unida, mano. Independente do que aconteça, que... Que perca... Perca parente por alguma coisa, por briga. Porque tem... Geralmente acontece isso de famílias acabarem brigando... Por alguma coisa boa, alguma coisa fútil... Fútil, fútil... Por... Mano... Por bobagem acabar, tipo... Nem mais olhando na cara e nem mais se falando, tá ligado? Isso eu acho que é... É foda, tá ligado? É foda. Então, eu acho que... Se você estiver vendo esse vídeo, famílias aí... Que estão assistindo o meu vídeo... Pô, deixa o like. Mano, vocês tem que ser mais unidos. E, mano, independente, se aconteceu alguma coisa... Poxa, chama uma pessoa pra conversar. Pede desculpa, mano. Mano, é tão lindo, tá ligado? É tão lindo ver famílias unidas... Famílias sorrindo... Famílias se divertindo... Tá ligado? É um bagulho foda. É um bagulho emocionante. Que é um bagulho que emociona, mano. Tá ligado? Porque, tipo eu... Eu quero formar uma família, tá ligado? Só que eu ainda não achei uma pessoa da hora... Firmona que... Tipo assim, uma pessoa... Da hora pá que me ajude, tá ligado? Que me incentive. Que faça eu gravar mais vídeos, tá ligado? Cara, uma pessoa que... Tipo assim, eu já gravo vídeo pra câmera, mas é que uma pessoa que mais tenha... Que convive mais comigo, no meu dia a dia, que presencia mais, converse mais... Uma pessoa assim, tá ligado? E vamos dar um puxo no ar que já tá bom. Vou ter um irmãozinho, né, gente? Então, tipo que eu tava voltando o que eu tava dizendo pra vocês... Mano, eu procuro sim formar uma família. Eu acho tão da hora, tão bonito, tá ligado? Formar uma família, ter meu filho ou minha filha, tá ligado? Ver o pequeno Jorginho crescer ou ver a minha garotinha crescer, tá ligado? Mano, é a base pra você poder formar uma família, tá ligado? Ter um filho, uma filha... Tem um animalzinho também que é bastante... Bom sempre ter um animalzinho na família. Eu tenho uma cachorrinha. Ela faz parte da família. Eu chamo ela até de filha. Porque, mano, essa cachorrinha eu adotei ela. Então, é uma cachorrinha muito amorosa, muito dócil. E também tem ciúmes de mim pra caramba essa cachorra, viu? Porque, olha... Fala pra vocês. Pensa que uma bicha ciumenta. Então, voltando, família. Tava querendo falar pra vocês, galera. Mano, família... Família é o primeiro de tudo, tá ligado? Família é o que... Quando você precisar, vai tá lá independente de tudo que aconteça. Vai tá lá, tipo... Mesmo que você... Se eu sou fã acidente, você cai, você machuca, você termina alguma coisa. Ou é mandado embora do emprego. Sempre a família vai tá lá te apoiando. Te colocando pra cima. Te apoiando nos seus sonhos. Te apoiando no seu novo emprego. Te apoiando no seu novo empreendedorismo. Então, tipo assim, mano... Família é um bagulho que... Eu prezo muito isso. É... É que eu, meu pai e minha família, assim, é meio, tipo... Meio esquentadinhos, tá ligado? Então, tipo assim, às vezes minha mãe fica muito em cima de mim. Por eu ser filho único. Minha mãe tem muito medo que aconteça essas coisas. Meu pai também. Então, tipo... Por isso que às vezes todo mundo fala... Nossa, Jorge, tua mãe não cansa de te ligar. Você já tem 26 anos nas costas. Pô, eu falo... Mano, pô, minha mãe, ela se preocupa comigo. Eu sou filho único. Ela tem medo que aconteça alguma coisa. Alguém bate em mim. Como ando de moto. Alguém bate. Alguém tenta... Vocês sabem, né? Vocês já entenderam. Então é isso, né, família? Então é isso, gente. Prezo muito isso. De família, tá ligado? Mas eu amo muito a minha família. Meu pai, minha mãe. Minha tia. Os outros pessoais da minha família. Todo mundo. Meus primos. Minhas primas. São gente boa. São gente boas pra caramba. São foda. Queria mandar também um abração. Um beijão pra minha prima Elane. Beijão, prima. E um beijão pra minha prima Tauane. E pra minha prima Thaísa. Beijão pra vocês, viu? Vocês são foda. Então, queria falar pra vocês que... Família, mano. É um bagulho assim, ó. Carne e osso. Vivem grudado. Nunca pode ser desgrudado. Porque, mano, se desgrudar, vira um terremoto. Vira... Mano, desaba tudo. A casa fica de ponta cabeça. Mano, vira tudo, tá ligado? Então, família... Sempre... Família sempre vai passar por problemas juntos. Vai passar por dificuldades juntos. Vai passar por alegria, tristeza. Vai passar por tudo juntos. Porque família é lindo, né? Então, tipo, mano. Tem muita gente que aí... Não tem um pai ou uma mãe. Vive com a avó, tá ligado? Já é família também. Então, tipo assim... A avó tá ensinando... A pessoa... É... Tá fazendo o papel de pai e mãe. Porque aquela... Aquela... Pessoa... É... Aquela... Aquela criança... Ou... Ou adulto. Não sei, no caso. Perdeu o pai e a mãe. Algo assim. Tô dando exemplo pra vocês. Isso. E... E tipo assim, família. Eu tenho que parar de te falar isso. Então, galera. É... Falando pra vocês que é... Que... Quando você perde alguém importante da sua família. Dói. E dói pra caramba. Ou quando você perde, tipo, um amigo próximo que é da família. Também dói. Dói muito. E tipo, eu. Eu já perdi... Perdi meu avô e minha avó. Tipo... Doeu bastante demais. Foi um bug. Ter perdido meu avô e minha avó. É... Que eu... Eu amava muito. Essas duas pessoas. Da minha família. Que era minha avó e meu avô. São... É... Pessoas muito... Simpáticas. Pessoas, tipo... Amorosas. É... Pessoas que... Viveam sempre sorrindo. E tipo assim... O mais da hora que eu gostava. É que minha avó... Ela... Ela sempre juntava um dinheirinho pra mim. Todo final de semana que eu ia lá. Que eu ia passar lá, né? Que eu ficava lá. Meu avô me dava uns troquinhos, né? Me dava uns troquinhos da hora. Pra mim comer. Comprar as coisas. Comprar bala. Comprar doce. Tipo, tem... Temo dia que eu cheguei lá. Minha avó me deu vintão. Vintão. Vinte conto. Vinte cruzeiro. Aí meu avô depois me deu dezão. Rapaz. Nossa. Que eu comprei de... Nossa. Que eu comprei de salgado. Salgadinho. Bala. Bola. Nossa. Família do céu. Fala pra vocês, galera. É um bagulho que, mano. Família é... Mano. Família tem que ser unida. Independente do que aconteça. Se a mãe ou o pai é chato. Mano. É família. É seu pai e sua mãe. Então é o que convivo com vocês. É... Todo... O dia todo. O ano todo. O mês todo. Então... Foi... Sua mãe que gerou você, né? Então, tipo assim... Já formou aquela família. Já formou a família, né? Então... Vocês tem que ser mais... Mais amoroso com... Com seus familiares. É... Amar o próximo. Porque... Hoje em dia, amar... Alguém da família é foda, tá ligado? Às vezes... Tipo... O filho acha a mãe chata, o pai chato, o irmão, o tia, o tio, o prima. Independente. Acha chato. Tá ligado? Mas não é assim que tem que ser. Pô... Vocês tem que amar, mano. Amem. Amem. Amar o próximo sempre é bom. E amar a si mesmo também. Então, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Poxa... Antes de tudo, já se inscreve aí no canal. Ativa o sininho de notificações. Deixa o like. Falou! Fui!